A central do telespectador do Hoje Sábado já está no ar! E mais uma vez para parabenizar os campeões do ATA Games, o Alex Paulo, que é de Lins, e também a Nandara Gabriela, de São José do Rio Preto. A Nandara tem um jeito de dançar que eu tenho inveja de você, viu Nandara? Parabéns pelo título de vocês dois! E olha, na semana passada, o Hoje Sábado foi pra Santo Antônio do Aracanguá fazer um talk show de rua. Quando terminou o programa, na internet, na nossa fanpage, começaram a borbulhar telespectadores mandando recados pra gente. Nós selecionamos alguns para mostrar pra vocês, como é o caso da Vilma Fernandes Vitorino. Olha a Vilma aí, gente! Ela disse que Santo Antônio do Aracanguá ficou muito chique na tela do SBT interior. Eu concordo com você, viu Vilma? Obrigado pela sua audiência! Tem também a Lívia Maria Carvalho. Olha a Lívia aí, que bonita, gente! Ela é de Aracatuba e ela falou o seguinte, que ela gostou muito da edição do programa. E também da edição do Deuci Aracanguá. Pra quem não viu, na fanpage tem um material exclusivo. Vídeos que só estão lá. É só acessar a nossa fanpage que você assiste Deuci Aracanguá. Deuci foi uma série que passou no SBT há muito tempo atrás. Nós fizemos a versão de Aracanguá e ela está na nossa fanpage. Acesse lá que vocês vão ver. Obrigado pelo carinho, viu Lívia? Olha, o Lê Ramos. Cadê o Lê? Olha o Lê aí, gente. Ele é de Bilac e ele está bravo comigo. Calma, Lê. Pera aí. Ele é de Bilac e ele quer que hoje de sábado vá para o Bilac fazer matéria em Bilac. Logo, logo a gente vai estar aí. Lê, aguenta que a gente aparece aí em Bilac, viu? Obrigado pela sua audiência. Tem também, gente, a Cláudia Regina. Olha a Cláudia. A Cláudia é uma fofa, gente. Ela disse que hoje de sábado é top. Ela assiste a gente toda semana e é de rancharia. Cláudia, super beijo para você. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Olha, o hoje de sábado dessa semana vai ficando por aqui. Eu volto sábado que vem e uma ótima semana para você.